A Frente Nacional de Prefeitos reúne os 420 maiores municípios do Brasil, aqueles que estão acima de 80 mil habitantes, onde moram mais de 70% da nossa população. Portanto, como foi dito aqui, tanto pelo governador Caiado como o prefeito Ricardo Nunes, há uma preocupação de perda de receita e, portanto, de complicações para a já difícil tarefa dos estados e dos municípios, que ficam com a menor parte do bolo fiscal, de fazer frente às suas necessidades. O Winston Churchill dizia que os impostos são um ônus que a sociedade paga para viver num mundo civilizado. E é claro que o regime tributário brasileiro não é tão civilizado assim. Ele gera um ônus de tempo e de custos para a escrituração fiscal, principalmente das nossas empresas, gigantesco, o que joga para baixo a nossa competitividade e joga para cima o custo do Brasil. A Frente Nacional de Prefeitos estabeleceu um calendário, já realizou três fóruns, escolhendo temas que são muito nevrálgicos, muito intensos do ponto de vista dessa disputa dos pontos da reforma tributária. No final de abril, nós discutimos a finalização da discussão sobre o contencioso e a parte da fiscalização. Também sobre a transição da distribuição federativa da receita, que é algo também bastante polêmico. Agora, no começo de maio, nós tratamos da definição das alíquotas, como foi dito, outro ponto também bastante polêmico. A imunidade recíproca e o fundo de desenvolvimento regional, que é a questão que trata de uma eventual compensação para perdas bruscas no início do processo da vigência de uma eventual aprovação dessa reforma tributária. E, ainda em maio, outros três temas. O impacto sobre o PIB e o crescimento, os impactos setoriais e a não incidência de benefícios fiscais e regimes especiais. Essa questão do impacto sobre o PIB e o crescimento é muito importante, porque, depois da pandemia e com o agravamento em função da guerra da Ucrânia, o mundo todo passou a sofrer uma pressão inflacionária muito destacada, um aumento de taxas de juros também bem diferenciado de regimes de tempos anteriores. E o Brasil, de uma certa maneira, tem uma certa vantagem comparativa em relações, porque a gente já vivia num regime inflacionário e num regime de altas taxas de juros. Se nós conseguirmos aprovar uma reforma que seja adequada para reduzir esses custos que nós já dissemos, nós vamos ter uma janela de oportunidade, e o Brasil, para poder, segundo os técnicos, projetam, nos próximos 15 anos, aumentarmos o nosso PIB de 12% a 20%, só com a simplificação e a melhoria do regime da nossa reforma tributária. Em 1º e 2º de junho, agora o ministro de junho, nós vamos fazer mais uma reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos. O Agnaldo Ribeiro, que é o relator, vai estar conosco. O ministro Haddad vai estar conosco. Aliás, o ministro Haddad nos recebeu, abriu os números, nos ofereceu o PIB para fazer as simulações, e elas, obviamente, trazem os números muito importantes que o prefeito Ricardo Nunes mostra ali. A minha Ribeirão Preto perde 45 milhões de reais em ISS nessa simulação, 11,8% da minha estimativa de receita anual do ISS, o que não é pouco. A outra discussão também é que, com o aumento do percentual relativo do peso dos serviços em relação ao peso das indústrias e os serviços estarem aumentando relativamente maior, os municípios que detêm hoje a operação do imposto sobre serviços vão perder a longo prazo um imposto que vem arrecadando mais em função dessa relatividade entre indústria e serviços. Então, isso é uma outra preocupação que nós temos. A outra questão que foi importante aqui trazida sobre a discussão tanto da 45 quanto da 110, uma unifica todos os impostos sobre consumo, a outra faz um sistema dual, mas a discussão é bastante semelhante, é sobre a questão desse imposto de valor agregado, que já está presente nos países desenvolvidos há mais de meio século, assim como também está na Argentina, como lembrou aqui o prefeito Ricardo Nunes. E, como essa reforma é bastante complexa, considerada do ponto de vista político, e aqui foi muito bem desenhado pelo governador Caiado, nós temos coisas a superar. E quais são elas? As resistências de caráter regional, a de caráter partidário, as posições diferentes em relação a cadeias do setor produtivo, foi citado aqui a questão da educação, inclusive o Chair está aqui presente, ele que mora na melhor cidade do Brasil, segundo o Ricardo, a segunda. Nós precisamos, enfim, colocar tudo isso dentro do Congresso Nacional. De que maneira? Buscando uma convergência, para suprimir alguns receios de todo o conjunto dos atores que estão envolvidos, principalmente as instâncias de Estado e de municípios, que é a questão de como vai ficar a governança depois dessa reforma tributária, a distribuição do bolo fiscal, como é que ela vai se dar a posteriori, a questão da compensação das perdas, como será a fiscalização, como é que serão tratados os regimes especiais, e a definição de fatos, a tributação na origem ou no destino, se discute bastante hoje, corretamente, a questão do destino. E eu quero aproveitar os meus últimos dois minutos para fazer uma consideração aqui de quem também já teve seis mandatos parlamentares, não todos no Congresso, mas três na Assembleia de São Paulo e três no Congresso Nacional. É importante que o Poder Executivo, o governador João Doria sabe muito bem disso, que ele tenha a força de colocar o peso do governo para que o Congresso, de fato, discuta e vote essa reforma. Se o governo não colocar o peso da importância e não quisesse desgastar perante a sociedade e os seus atores, nós não vamos prosperar na reforma tributária. E a outra questão é que todos nós somos favoráveis. E, como a gente costuma tratar no Parlamento, quando a gente tem assuntos muito polêmicos, Roberto Geretti, eu acho que, nesse caso, a reforma tributária precisa passar. Mas, como há interpretações diferentes, as consequências para o meu, no caso, farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso, Ricardo, nós precisamos levar em consideração o seguinte aspecto. A reforma precisa ser discutida e votada considerando o seguinte aspecto. Todos precisam se sentir igualmente desagradados, porque nós não vamos ter, numa discussão dessa natureza, vencedores e perdedores. Eu acho que todos nós temos que abrir mão de alguma coisa proporcionalmente ao que outros possam abrir mão também, para que nós possamos simplificar o regime tributário brasileiro, tornar o custo Brasil menor e dar uma perspectiva, como dizem os técnicos especialistas, para a gente crescer nos próximos 15 anos a mais de 12% a 20% do nosso PIB. Obrigado. Obrigado.